E aí, gente? Cara lavada, né? Literalmente, rosto lavado pra vocês verem como a minha pele tá ficando em relação à base, né? Que eu tô testando. Pra nós, de pele madura, óbvio, gente, que todo tipo de mulher de todas as idades vai usar. Mas o nosso público aqui específico é a mulher madura. Então, é uma base de semi-mate. Ela não deixa o teu rosto seco demais. Ela preenche as linhas de expressão e as rugas. Sétimo ao décimo quinto mês de uso. Na próxima passada vai ser o sétimo dia. Então, amanhã vai ser o sexto e depois vai ser o sétimo dia. E daí nós vamos ver aquilo tudo que ela diz que promete, né? Preencher linhas profundas, rugas profundas e, aos poucos, ir preenchendo cada vez mais. Então, eu quis fazer pra vocês verem literalmente como tá meu rosto. Tá mais esticadinho. As marcas de expressão aqui, ó, já não tão mais tão evidentes, não tão mais profundas. Já estão bem mais preenchidas. E eu fico muito feliz porque a gente tem uma luz no fim do túnel. As outras marcas de base dá pra usar? Lógico que dá. Tudo, até uma base mate. É só você colocar um hidratante por baixo, que ela não vai ficar aquela coisa tão seca. E lembre, o resultado de uma maquiagem bem feita não é quantidade, é como você espalha. Esse é o diferencial. Não é quantidade de base que vai cobrir todo o seu rosto e todas as suas imperfeições e deixar a sua maquiagem maravilhosa. Não! É como você espalha a quantidade de base que você colocou no rosto. Se você colocar bem pouquinho, vai ser uma maquiagem pro dia a dia. E se você colocar um pouquinho mais, uma ocasião que exija um pouquinho mais da tua elegância, do teu charme, da tua beleza. Mas eu vim aqui falar especificamente, falando disso tudo, de mulher madura, da base, que é uma base maravilhosa, dos pós soltos, que são melhores do que os compactos, porque eles preenchem e selam a pele, mas de uma maneira mais suave. Mesmo que depois você queira usar o compacto por cima, mas use o solto por baixo. Eu vim falar especificamente das mulheres de 60, das minhas lindas do grupo 60 aqui, que são a Marta, a Sandra, a Núria e a Ana Luna. Essas quatro lindonas são sessentonas. Então, no caso delas, e elas falam isso com um sorriso bem grande nos lábios, elas são mulheres de 60. E elas querem compartilhar aqui com vocês os cuidados que as mulheres acima de 60 devem ter. Óbvio, gente, isso aqui serve pra todo mundo. Desde bem novinha, as minhas sírias, já com 18, 19, 20 anos, já cuidavam da pele. Ao contrário de mim e da nossa geração, só foi aprender a cuidar da pele. Agora, tiveram que correr atrás do prejuízo. E esse grupo dessas meninas do 60 aqui, pediram pra a gente compartilhar os cuidados que a mulher de 60, vou usar essa expressão mais do que mulher madura, vou ser mais específica, a mulher de 60, porque eu quero falar do grupo delas, compartilhar os cuidados que a mulher de 60 deve ter. Além do óbvio, né, específico, que é o rosto, e a razão de eu vir com o rosto lavado, não colocar nenhum tipo de maquiagem, pra não camuflar nada. A principal coisa que a mulher de 60 tem que ter é hidratar, cuidar da alimentação e da hidratação. Uma alimentação boa, saudável, não é passar fome, mas a grosso modo falando, cuidar da alimentação é muito importante pra mulher de 60. Por quê? Pra pele, pro cabelo e pra a saúde em geral do corpo. Não só a saúde física, como a saúde mental e emocional. E hidratar, tomar muita água, muito líquido. Isso pra nós de 50, 40, pra todo mundo. Mas, como a gente tá falando aqui específico, hidratar é algo essencial. Tomar muita água e lavar o rosto. Estar sempre com o rosto limpo e nutrido. Então, você vai usar um sabonete específico para o seu tipo de rosto, se a tua pele é mista, se a tua pele é oleosa. Mas a tendência da mulher de 60, muita, a tendência é ter a pele seca, por N fatores. Então, esteja sempre atualizada, né, ou nunca deixe de ter o teu hidratante. Por quê? Lavou o rosto, você vai passar o teu hidratante, vai tonificar. Ah, seria bom você tonificar, porque você devolve a vida, né, pra aquele rosto que foi lavado e tirar daquela primeira camada de célula e daí passar teu hidratante. Mas se você não tem o tônico, então, pelo menos, lavo o rosto e passo o hidratante. Isso é uma das coisas principais pra mulher de 60. Outra coisa é filtro solar. E cada vez que a gente vai ficando mais velho, óbvio, a gente vai tendo que lutar com melasmas, com manchas, por exemplo. Bom, essa é a minha pinta de nascença, mas eu já tô começando a ter manchas aqui, ó. Essas manchas aqui são próprias da idade. Eu não tenho 60, não tô no grupo delas, né, mas eu com 54 já tenho algumas manchas que isso aqui são provenientes da idade. Aquelas manchas de mão que eu ainda não tenho, mas eu sei que elas vão aparecer, que são aquelas manchas café com leite. Então, o filtro solar é muito importante pra mulher de 60. Eu, particularmente, Ana Cláudia, não uso, mas é uma coisa que eu vou ter que incluir no meu skincare, né, nos meus cuidados pra pele diários. Porque não, independente de estar sol ou não, você pode passar o dia inteiro dentro de um escritório, aquela luz azul e a base também é um fato, tem esse fator de proteção, também queima, também faz mal. Então, o filtro solar também é eficiente pra aquela luz de escritório que você fica exposta, às vezes, 6, 8, 10 horas. Especificamente, então, pra mulher madura. Existem vários tipos de protetor solar. Tem até protetor solar com cor. Então, pra você, por exemplo, que não tá muito afim de fazer uma maquiagem, que você levanta muito cedo, lava o rosto, passa o hidratante e daí você vem com protetor solar. É bem importante. No caso da maquiagem, continuando esses cuidados, lavou o rosto, passou o hidratante, passou o filtro solar, você já vem com o primer, que é usado aqui pra essa área, pra poder fixar melhor a maquiagem, e um serum. O serum é importante, até independente de você fazer a maquiagem ou não. Você pode lavar o rosto, passar o hidratante, o filtro solar e um serum. Porque o serum tem efeito lifting, ou seja, aquele efeito de esticar. Não vai fazer o que uma cirurgia faz, né, gente? A cirurgia dá aquela esticadinha bonitinha, não. Mas ele já dá uma sensação de pele levemente tensa, né, assim, bonita, atenua bastante as linhas de expressão e as rugas. Então, pra mulher de 60, o serum também deve fazer parte do skincare, porque ajuda, facilita bastante. Produtos que tem um ácido hialurônico, que preencham essas, que nem o meu caso aqui, eu tenho uma olheira profunda, né, ela faz uma marca. Então, eu tenho que ter algo que preencha, que faça isso aqui. E o que faz isso, além do serum, que estica, é o ácido hialurônico. A vitamina E também. A gente tem vários exemplos de mulheres sessentonas, que você não acredita, mas que quando eu fui pesquisar, eu vi, que falei, cara, elas não deixam a desejar pra ninguém. Bruna Lombardi, você aí que é do nosso tempo, vai lembrar que eu, é ainda pra mim, uma das mulheres mais lindas do mundo, sempre achei. Quando ela fazia novela, quando ela aparecia em campanhas publicitárias, ela tem mais de 60. A Glória Maria, que por anos, não quis que ninguém soubesse a idade dela, porque a pele negra tem essa, ainda tem essa vantagem, né, ela é viçosa. Você não, nunca que você vai acreditar na idade dela, mas ela tem 69. Olha só. Artistas, atrizes internacionais, que tem mais de 60, você nunca vai dizer, dentre outros, por quê? Porque cuidam da alimentação, da hidratação e cuidam da pele, porque uma das razões é a pele ter essa tendência a ficar mais seca. Então, ser tão importante esse skin care. A mulher de 60 anos é uma mulher madura, é uma mulher segura, é uma mulher que já passou por uma série de dificuldades, obstáculos, tabus, e que agora tá numa fase, a maioria delas, né, de curtir a sua liberdade. Que tipo de liberdade? Liberdade de um trabalho que não precisa mais, que provavelmente está aposentada, ou está trabalhando em algum, algum, sem fins lucrativos, ou mesmo com fins lucrativos, mas que é algo que goste. Como a Ana Luna, por exemplo, ela tem uma página no Facebook, tem mais de 3 mil seguidores, e ela tem um sorriso maravilhoso. Aliás, as quatro tem um sorriso maravilhoso, que passa uma energia maravilhosa. Ao contrário de achar que a mulher, porque tem mais de 60, ela já tá mais cabisbaixa, ou ela fica mais pelos cantos, aquela imagem de vovozinha. Não, negativo. Fazem programas, viagens, ocupe sua mente. Você, mulher de 60, a Bente tem que estar sempre trabalhando. A gente tem a tendência de, eu vou me incluir, olhar pro passado, ficar saudosa, não faça isso. Deixe sempre a tua mente ocupada com atividade, com, vá dançar, vá nadar, vá fazer uma academia, mas não porque você queira alguma coisa específica, mas pra você liberar endorfina. Procure pessoas da tua idade, do teu círculo de amizades, faça um círculo de amizades bonito, como elas têm, elas têm coisas lindas pra passar. Conviva com a sua família, com seus netos, com suas filhas, mas sempre de uma maneira positiva, de uma maneira pra cima, mostrando que a experiência que a gente tem, e as coisas pelas quais a gente passou, nos tornaram pessoas melhores, com uma mente positiva, com um jeito de olhar pra vida, de uma forma que você venceu e continua vencendo. É uma batalha diária. Temos que conviver, às vezes, com doenças, por ter 60 anos, às vezes com menos. Mas falando aqui específico, doenças como diabetes, pressão alta, doenças autoimunes, como artrite, artrose, mas não são impedimento pra ter uma vida linda. Sempre que eu entro na página delas, elas estão com um sorriso, elas estão compartilhando uma notícia interessantíssima que eu li esses dias, uma mulher de 61 anos que teve um bebê, porque fez uma fertilização in vitro. Então, realizou o sonho dela. Ela tinha mais de 60. Então, gente, esse vídeo foi pra compartilhar. Tem muito mais coisa pra se falar da mulher de 60, há muito. experiências, vivências, coisas, conselhos, enfim, tem muita coisa pra compartilhar. Então, se você conhece uma mulher de 60, e se você quer conhecer, entra na página da Ana Luna, eu vou colocar a página dela aqui, pra você entrar lá no Facebook, certo? Vá ler as matérias que ela coloca lá, que elas colocam lá, porque elas são em quatro, mas tá o nome dela lá. Então, leia as experiências que elas têm lá. Elas têm artigos ótimos pra compartilhar. E o mais importante, mostrar que, apesar de serem mulheres de 60, né, do grupo 60 aqui, são mulheres que têm uma jovialidade e, assim, uma simpatia, assim, digna de qualquer jovem. digna de qualquer menina, qualquer menino que tá começando a vida. Elas têm uma vantagem. Elas estão passando pela vida. E levando toda essa experiência, essas coisas bonitas, junto. E aqui compartilhando com vocês. Muito obrigada por terem escolhido, muito obrigada por terem escolhido meu canal. Não se esquece de se inscrever aqui, de deixar teu like, deixe sua sugestão. Se você também tem uma matéria que você gostaria de falar, se você tem um grupo específico que faz alguma coisa, e queira que a gente dê um empurrão aqui, que eu dou empurrão, deixa aqui nos comentários. Me manda um e-mail, tem aqui as minhas redes sociais todas, meu e-mail, meu endereço. Se você quiser mandar alguma coisa, uma cartinha, e a gente troca conhecimentos, troca ideias, trocamos divulgação, trocamos tudo aqui. Tá bom, minhas lindas? Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente. Foi um vídeo que as meninas me pediram. Muito obrigada pela honra. Me senti honrada, me senti maravilhosa em poder falar tudo isso sobre vocês. E que o grupo de vocês cresça bastante, tenha muita coisa maravilhosa pra dividir, pra compartilhar, porque um dia, com certeza, eu também vou fazer parte. Um beijo muito grande pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.